Olá, meninas! Na videoaula de hoje, trago para vocês esse lindo tapete. É um tapete oval. Ele tem um metro de comprimento e 60 centímetros de largura. Para confeccionar ele, eu utilizei a flor Jordana. Três flores. Tem videoaula dela aqui no canal. Vou deixar o link para vocês. Tem esse detalhe aqui com o ponto pipoca. Essas argolas aqui transpassadas. E esse bico aqui maravilhoso, que deu um charme aqui para a peça. Espero muito que vocês gostem da videoaula. Vamos aos materiais, então. Vou estar utilizando aqui o Barroco Multicolor. A cor dele é 9482. Vamos confeccionar com ele a flor também. O Barroco Multicolor na cor 9392. E o barbante cru, número 6. A agulha utilizada vai ser a 3,5. Para confeccionar o tapete, vamos estar precisando de três flores Jordana. Vocês encontram o videoaula dela aqui no canal, ok? Vou estar deixando aqui o link na descrição. É só vocês clicarem e ir direto para a videoaula. Vou estar mostrando aqui um detalhe para vocês. Lá na videoaula, essas argolinhas eu fiz com seis correntinhas. Mas, se o seu ponto não é tão apertado, vocês podem estar fazendo com cinco, ok? Essas aqui eu fiz com cinco correntinhas. Essa é a única diferença que tem. A não ser que o ponto de vocês seja muito apertadinho, aí vocês podem estar colocando seis correntinhas aqui. Mas, aqui no caso, eu coloquei somente cinco correntinhas, ok? Como eu disse para vocês, vou estar utilizando três flores. Agora, eu vou confeccionar com vocês essa parte verde aqui, ok? Aqui, já com as três flores prontinhas, vamos estar virando aqui a nossa flor. Vamos estar pegando aqui em qualquer uma dessas argolinhas, já com a linha na agulha. Amarramos aqui o fio e subimos quatro correntinhas. Agora, vamos estar fazendo aqui mais três pontos altos. Mas, esses pontos altos vão ser diferentes. Eles vão ser pontos altos alongados. Pois, eu quero que essa parte aqui fique um pouquinho mais comprida. Senão, ela fica escondida por trás aqui da folhinha, ok? Ponto alto alongado simples. Uma laçada. Introduz a agulha. Laça uma vez. Puxa uma vez. Laça a segunda vez. Puxa novamente. E a terceira vez. Vou fazer mais uma vez com vocês. Laçamos aqui o nosso fio. Introduzimos e puxamos. Ficamos com três linhas aqui na agulha. Laçamos, puxamos apenas a primeira. Laçamos de novo. Mais duas. E mais uma vez. Esse ponto, ele fica um pouquinho mais comprido que o ponto alto normal. Novamente aqui. Laçamos. Puxamos uma vez. Puxamos duas vezes. Três vezes. Esse é o ponto alto alongado. Ele fica mais compridinho que o ponto alto normal. Duas correntinhas. Agora aqui, na mesma argolinha, continuando. Fazer mais três pontos alto alongado. Um. Dois. Três. E quatro. Fizemos aqui um dos cantos aqui do nosso quadrado. Agora, vamos passar pra próxima argolinha de correntes. Apenas uma correntinha. E trabalhamos novamente quatro pontos altos alongados. Laça. Puxa uma vez. Mais uma vez. E outra vez. Vamos trabalhar aqui quatro pontos altos alongados. Mais uma correntinha pra separar e passarmos pra próxima argolinha. E agora, vamos estar fazendo aqui, novamente, um canto. Igual aquele primeiro que a gente fez. Igualzinho esse aqui, ok? Vai ser, dentro de uma das argolinhas, um canto, feito assim. Com quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos alongados. Uma correntinha de separação. Na próxima argolinha, quatro pontos altos alongados. Uma correntinha de separação. Uma correntinha de separação. E, novamente, outro canto. Sempre assim. Eu vou estar completando aqui e já volto, pra mostrar como que ficou. Terminando aqui a carreira, vou estar fechando. Na terceira correntinha, de baixo para cima, com o ponto baixíssimo. Esse fio aqui, a gente pode arrematar, ok? Vou estar revisando aqui com vocês o que foi feito. Aqui, iniciamos pelo canto, fazendo quatro pontos altos alongados. Dentro do canto, aqui, duas correntinhas, mais quatro pontos altos alongados. Quando passamos aqui pra próxima argolinha, apenas uma correntinha e quatro pontos alongados. Novamente, outra correntinha. Aqui no canto, sempre com duas correntinhas, ok? E fica dessa forma. Um quadrado. E vamos estar fazendo assim, nas três flores que vamos usar. Aqui, já com as três flores prontas. Essa parte verde aqui, do quadrado, também pronto. Vamos estar iniciando agora a parte com o barbante cru. Onde aqui, vamos fazer outro quadrado, nesse do meio. Aqui, esse lado quadrado, esse lado quadrado. Esse lado aqui vai ser redondo, e esse lado aqui vai ser redondo. Eu vou estar ensinando aqui com vocês, começando pela parte do meio. Onde vai ter outra base quadrada, com barbante cru, ok? Podemos estar iniciando aqui, em qualquer um desses cantos. Alinhejar aqui na agulha. Prendemos aqui o fio. E vamos subir aqui, três correntinhas. Agora, vamos estar trabalhando os pontos altos, normal. Três correntinhas. Mais um. Dois. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dessa vez, vamos colocar somente uma correntinha aqui. Mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Agora, a gente vai estar trabalhando sobre esses pontos de base. Pegando a partir aqui do primeiro. Trabalhamos também pontos altos. Chegando aqui nesse espaço, onde temos uma correntinha, colocamos um ponto alto. Vamos trabalhar aqui também, sobre esses pontos altos, alongado, pontos altos. Dois. 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 Chegando aqui no intervalo de correntinhas, colocando um ponto alto. Altos. Novamente aqui nesse canto. Pontos altos sob os pontos de base. Cheguei aqui, novamente, em outro canto. Tá vendo? E vamos trabalhar da mesma forma que o outro canto. Colocando três pontos altos e uma correntinha. E mais três pontos altos. E vamos seguir aqui, trabalhando pontos altos sobre os pontos de base, até chegar no próximo canto. Aqui, vamos trabalhar dessa mesma forma em todos os cantos, tá vendo? Três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos. Trabalhando sobre os pontos de base, pontos altos, quando chegamos aqui nessa correntinha, colocamos um ponto alto. Sobre aqueles quatro pontos altos também. Na correntinha, outro ponto alto, trabalhando aqui os pontos altos sobre os pontos altos do canto. E formando o canto aqui também, com três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. E vamos estar percorrendo por toda a parte, até chegarmos aqui no início, dessa mesma forma, ok? Chegando aqui ao final da carreira, vou estar fechando aqui na terceira correntinha de baixo pra cima. Com ponto baixíssimo. E aqui, podemos arrematar. Aqui, vou pedir pra vocês deixar uns 15 cm de fio. Pra gente, depois, estar fazendo a união dos nossos quadrados, ok? Essa parte aqui é a parte do meio. Tem os quatro cantos. Em cada canto aqui, tem uma correntinha de separação. E o resto tudo, trabalhado em ponto alto, sobre cada ponto de base. Essa é a parte do meio. Agora, vamos estar trabalhando as duas partes da lateral. Aqui, pra gente estar trabalhando a parte da lateral, é simples também, quase da mesma forma. A única diferença é que vai ter os dois cantos arredondados. Já com a linha na agulha, pegando aqui um desses cantos, introduzimos aqui. E aí, deixamos esse fio aqui pra ser arrematado, subimos três correntinhas e trabalhamos mais dois pontos altos. Um e dois. Trabalhamos apenas uma correntinha e mais três pontos altos. Damos continuidade aqui com pontos altos sobre cada ponto de base. até chegarmos ao próximo canto. Vou estar trabalhando aqui até chegar a esse próximo canto e já volto. Cheguei aqui no próximo canto. Vou estar trabalhando três pontos altos. E uma correntinha. Mais três pontos altos. Note que esses dois cantos aqui foram exatamente iguais ao quadrado que a gente fez anteriormente. Agora, esses dois últimos aqui vão ser arredondados. Vou estar seguindo aqui em pontos altos até chegar a esse canto. Onde volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no próximo canto. Então, agora, esse canto, vamos estar fazendo ele arredondado. Simplesmente não colocando a correntinha de separação entre os três pontos altos. Trabalho os três pontos altos e continuo com os três pontos altos seguintes, sem colocar a correntinha de separação. Como nesse canto anterior. Tá vendo? Nesse primeiro e no segundo. Tem uma correntinha de separação. Ele fica quadradinho. Mas esse aqui, vamos fazer ele arredondado. Então, não colocamos a correntinha de separação. E seguimos, trabalhando em pontos altos, até o canto seguinte, onde vamos trabalhar da mesma forma. Colocando seis pontos altos, sem correntinha de separação. Cheguei aqui no canto seguinte, vou estar mostrando novamente pra vocês. Que ele também é arredondado. Trabalhei três pontos altos, mais três pontos altos. Ficando aqui seis pontos altos, sem correntinha nenhuma de separação. E vamos seguir com pontos altos sobre cada ponto de base. até o início aqui, onde começamos, ok? Cheguei aqui ao final da carreira, vou estar fechando aqui na terceira correntinha. De baixo pra cima. Esse fio aqui, também, a gente vai deixar aqui uns 15 a 20 centímetros. Vou mostrar aqui pra vocês, que esses dois cantos aqui, colocamos uma correntinha de separação. Olha aqui. E os dois cantos, não colocamos correntinha de separação, e eles ficaram arredondados. Então, vamos fazer duas peças igualzinha a essa, ok? E na última peça, quando vocês chegaram ao final, vocês não cortem o fio. Deixem o fio sem cortar, ok? Trabalhei. Trabalhei aqui a minha última peça, com os dois cantos aqui arredondados. Cheguei aqui no final dela, eu vou estar andando aqui com ponto baixíssimo, até chegar aqui ao meio, onde tem essa correntinha. Até aqui dentro. Depois, a partir daqui, vamos estar fazendo a união. Essa é a minha segunda peça, com o canto arredondado. Depois, precisamos de duas. Vocês façam assim. Coloca essa parte aqui, onde terminamos e caminhamos aqui até o meio. Aqui, é os dois cantos arredondados. Aqui, é o quadrado, onde está todo o quadrado. E aqui, onde tem os dois cantos arredondados. Agora, aqui, colocamos cada uma das peças em seu lugar. Então, vamos reservar essa aqui. Vamos pegar a que terminamos, que foi essa aqui, que caminhamos com ponto baixíssimo até aqui. E vamos pegar a que tem o canto todo quadrado. Essa parte aqui é uma das partes mais complicadinha. Mas, se prestarmos bem atenção, não vai ter erro, ok? Vou mostrar bem devagarinho pra vocês, pra não ter erro, ok? Pega essa parte aqui, que terminamos. Essa é a última, onde está com o nosso fio que não cortamos. E essa é a do meio. Então, vocês vão fazer da seguinte forma. Una elas assim, ok? Deitei aqui. E puxei aqui. Vou fazer novamente com vocês, pra não ter erro. Aqui está a parte com os dois cantos arredondados, que é a última parte que terminamos. E aqui é a parte toda quadrada. Vamos pegar elas duas, vamos fechar, deita ela. E aqui está onde vamos começar, ok? Olha aqui, pegar esse fio aqui. Introduzir aqui, introduzir aqui a agulha, e vou puxá-lo para prender. Vou estar pegando o fio de fora de cada ponto alto. Tá vendo? Aqui é o primeiro ponto alto aqui, ó. Vou pegar esse fio aqui de fora, com o fio de fora do ponto de trás. Pegando também o primeiro ponto alto aqui. Vou laçar o fio, e vou puxar, como se fosse um ponto baixo. No próximo ponto, pego aqui a partinha de fora do ponto. E aqui também, no próximo ponto, pego a parte de fora do ponto. E faço um ponto baixo. Aqui, sempre, vocês pegarem esse ponto daqui, vocês peguem o mesmo ponto daqui, ok? Pego aqui a argolinha de fora, com a outra argolinha de fora, puxo o fio, faço um ponto baixíssimo. Novamente. Não é difícil, é só ter um pouquinho de paciência, que tudo dá certo. Sempre pegando o mesmo ponto de trás, com o da frente, pra quando chegarmos ao final, não ter erro, ok? Eu vou estar terminando aqui de emendar, até o final, e já volto com vocês. Chegando aqui no final da nossa emenda, eu vou estar pegando o último ponto alto, pra ser emendado, com o último de trás. Puxo o fio, e faço um ponto baixíssimo. Agora, introduzimos aqui, nessa parte aqui, onde tem a correntinha, e na parte de trás, onde tem a correntinha também. Trabalhamos aqui um ponto baixíssimo, e fechamos com outro ponto baixíssimo, ou uma correntinha. Depois de fazer aqui, essa correntinha, podemos aqui cortar esse fio. E arrematar bem arrematadinho, ok? Enfiei ele aqui por dentro, aqui, ó. Depois, abre ele no meio, dá de dois a três nozinhos, e corte. Esse outro fio aqui, que a gente não utilizou, vocês cortem ele também, e arremate, ok? Olha aqui a emenda, como ficou, ela fica muito bonitinha. A parte do nosso quadrado, onde é reta, não é arredondado. E aqui, é a parte arredondada. Essa parte fica pra cá. Pegamos aqui, o nosso outro quadrado, onde temos dois cantos aqui arredondados, e dois cantos quadrados. Então, pegamos o canto quadrado, e colocamos com o canto quadrado. Esse aqui é o do meio, onde era todo o quadrado. Aqui, redondo. E vamos estar fazendo aqui a união. Também é bem simples. Pegamos o nosso fio. Lembra que a gente deixou aqui um pedaço de fio, mas como ele ficou aqui desse lado, então, não tem como utilizar ele. Então, vamos pegar aqui, novamente, aqui o nosso fio. Aqui é simples. Pegamos essa parte, as duas quadradas, coloco ela aqui em cima. Vou pegar aqui o meu fio. Vou estar introduzindo aqui o fio. Tá vendo? Assim. Em uma parte e outra. E vou fazer de um a dois nozinhos. Um nó aqui é suficiente. Depois, vamos introduzir novamente aqui a agulha, puxar o nosso fio. Vamos pegar novamente aqui a argolinha do primeiro ponto, essa argolinha de fora. Tá vendo? Ó, note. Note aqui as duas argolinhas do fio. É só essa que eu vou pegar. A de fora. E aqui, as duas argolinhas do ponto de trás, também só vou pegar de fora. Olha aqui, já estava pegando o ponto errado. É esse ponto aqui, ó, o primeiro. É o primeiro ponto, tá? Ó. Esse primeiro ponto aqui. Vou pegar aqui a argolinha dele, do ponto de trás. Puxo o fio, faço um ponto baixíssimo. O próximo ponto, argolinha de fora, argolinha de fora também. Ponto baixíssimo. Como eu disse pra vocês, com muita paciência, com muita calma, a gente consegue, ok? Pra quem não entendeu, pode estar voltando o vídeo e assistindo quantas vezes for necessário. Que vai conseguir, ok? Eu vou estar fazendo aqui a minha emenda até o final. E volto aqui terminando com vocês. Chegando aqui ao final, vou estar terminando aqui a emenda com vocês. Pegando o último ponto. E esse último ponto de trás. Aqui na parte da correntinha, introduzo a agulha aqui. E também na parte de trás da correntinha, introduzo a agulha. Laço, laço, puxo e faço um ponto baixíssimo. E mais uma correntinha. E a emenda ficou assim, meninas. Façam aí com paciência. Voltem o vídeo quantas vezes forem necessário. Que vai dar certo, ok? Agora, aqui onde a gente terminou, onde está o nosso fio, é aqui que a gente vai dar continuidade, ok? Olha aqui. Aqui onde fechamos, aqui era a nossa emenda, olha. Tá vendo? Daqui mesmo, a gente vai dar continuidade ao trabalho. Depois de fazer o último ponto baixíssimo aqui. Então, aqui desse mesmo lugar aqui, onde fechamos, vamos continuar. Colocando uma, duas, três correntinhas. Ficando aqui na altura de um ponto alto. Aqui nesse próximo espacinho, colocamos um ponto alto. Assim. Nesse próximo ponto aqui, trabalhamos um ponto alto. No próximo ponto de base, outro ponto alto. Então, aqui, trabalharemos um ponto alto sobre cada ponto de base. Eu vou estar trabalhando. Quando chegar aqui nessa emenda, eu vou mostrar pra vocês como faz, ok? Chegando aqui na parte da emenda, coloco um ponto alto aqui dentro. Outro ponto alto bem aqui no meio da emenda. E um ponto alto aqui. Agora, vamos estar seguindo com o ponto alto sobre cada ponto alto de base. Até chegarmos aqui na curva, onde eu volto com vocês, pra gente tá fazendo os aumentos, ok? Cheguei aqui na curva. Naquela curva arredondada. Agora, vamos trabalhar ponto alto. Olha aqui, onde que eu estou. Trabalhei em cima do primeiro ponto alto aqui, dentro do espaço. Trabalhei um ponto alto sobre ele. Agora, no próximo, vou trabalhar dois pontos altos. Esse é o primeiro aumento. No próximo, mais dois pontos altos. No próximo, mais dois pontos altos. No próximo, mais dois pontos altos. Ficamos aqui com um total de quatro aumentos. Vem aqui na nossa curvinha. Tá vendo? Um, dois, três, quatro. Quatro aumentos. Agora, vamos seguir com pontos altos sobre cada ponto de base. Em cada curvinha, vamos estar colocando quatro aumentos, ok? Vou fazer mais esse aumento aqui nessa curvinha com vocês. Cheguei aqui na próxima curvinha. Vou estar trabalhando aqui os aumentos. Dois pontos altos no mesmo lugar. Novamente. Dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo, mais dois pontos altos. E no próximo, mais dois pontos altos. Ficando aqui com um total de um, dois, três e quatro aumentos em cada curvinha. Agora, damos continuidade aqui com pontos altos sobre cada ponto de base. E dessa mesma forma, vamos trabalhar até o final. Lembrando de quando chegar nos cantos, colocar quatro aumentos, ok? Eu vou estar fazendo aqui toda a minha volta e volto com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Vou estar fechando na terceira correntinha de baixo para cima, com um ponto baixíssimo. Aqui, sempre lembrando de colocar aqueles quatro aumentos na curvinha. Essa carreira aqui deu um total de 183 pontos altos. Tem que bater esse número certinho de pontos, pra depois não dar erro nas próximas carreiras, ok? Chegando aqui, dando mais ou menos, vocês podem estar voltando. Aqui na emenda aqui, ó, vocês podem estar ou aumentando ou diminuindo aqui, entendeu? Pra poder dar certo. Vamos à continuidade aqui. Vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E mais duas correntinhas. Fiquei o total de cinco correntinhas. Laço o meu fio, no mesmo lugarzinho aqui, introduz a agulha, naquele mesmo lugar que subiu as três correntinhas. E trabalho um ponto alto no mesmo lugar. Pulo um, dois pontos altos. Trabalho um ponto alto. E duas correntinhas. No mesmo lugar, outro ponto alto. Sem correntinhas de separação, laço aqui, pulo dois pontos de base. Um ponto alto, duas correntinhas. E outro ponto alto. Vamos trabalhar esses Vzinhos, até chegar aqui na curvinha, onde eu vou voltar com vocês, pra mostrar que vai ficar um pouquinho diferente aqui, ok? Chegando aqui na curva do nosso tapete, no canto, onde tem aqueles aumentos, olha, um, dois, três, quatro aumentos. Que foi feito aqui, bem no cantinho, tá vendo? Nesse canto aqui. Então, aqui a gente vai trabalhar pulando apenas um ponto de base. Pulo um ponto de base, faço um Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas, no mesmo espaço, outro ponto alto. Pulo um ponto de base, um ponto alto, duas correntinhas, outro ponto alto. Pulo um ponto de base, um ponto alto, duas correntinhas, e outro ponto alto. E vamos fazer dessa maneira, somente por três vezes, só aqui na curvinha. Uma vez, duas vezes, três vezes, ok? E a partir daqui, podemos voltar a trabalhar pulando dois pontos de base. Pulo dois pontos, e começo a fazer os Vzinhos. Somente sobre as curvas, aqui, somente sobre os cantos, que a gente vai fazer pulando uma vez. Vou mostrar aqui pra vocês novamente, tá vendo? Somente no canto, por três vezes. Uma, duas, três. Pulei somente um ponto, não dois. Eu vou dar continuidade assim, vou trabalhar toda a minha carreira. Vocês nunca se esqueçam de ir nos cantos, fazerem assim, pra ele não ficar repuxado, ok? E volto com vocês. Chegando aqui ao final da carreira, me sobraram três pontos altos. Como eu falei pra vocês, que tinha que dar 183 pontos aqui. Então, eu recontei, e vi que ficou com 184. Um pontinho a mais. Por isso que tem que dar 183, pra sobrar dois pontos certinhos. Mas, como sobraram aqui três pontos... Mas, isso é normal, tá, meninas? Dá um ponto a mais, um ponto a menos, não tem problema. Como sobraram três pontos altos aqui, eu pulo eles, e vou fechar a minha carreira aqui. Na terceira correntinha, de baixo pra cima, tá vendo? Não tem problema. Essa carreira aqui, ela é simples, a única diferença aqui, é que aqui na curvinha, por três vezes, pulamos apenas um ponto. Tá vendo? Por três vezes, ó. Uma, duas, três. E o resto, sempre pulando dois pontos de base. Tá ok? Agora, vamos dar continuidade aqui. Introduzo a minha agulha, faço um ponto baixíssimo. E subo uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou trabalhar aqui mais quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Aqui, agora, vamos trabalhar o ponto pipoca. Soltamos aqui o fio. Pegamos aqui na terceira correntinha, de baixo para cima, introduzimos a agulha, laçamos novamente esse fio, puxamos ele, fecho ele com um ponto baixíssimo, e faço mais uma, duas correntinhas. Agora, aqui no próximo, novamente, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. solto aqui o meu fio, introduzo aqui a agulha no primeiro ponto alto, pego o meu fio, puxo ele, fecho ele com um ponto baixíssimo, e faço mais uma, duas correntinhas. Vou fazer novamente aqui com vocês, cinco pontos altos, três, três, quatro, e cinco. Solto o meu fio, introduzo aqui sobre o ponto, sobre o primeiro ponto alto, puxo o meu fio, fecho com um ponto baixíssimo, e uma, duas correntinhas, e começamos a trabalhar a pipoca novamente. Vamos trabalhar em cada vezinho desse aqui, dentro de cada vezinho desse, uma pipoca com cinco pontos altos, um pontinho baixíssimo para fechar, e duas correntinhas de separação. ok? Até o final. Terminei a carreira de pipocas, agora vou estar fechando aqui nessa primeira pipoca, com um ponto baixíssimo, fechamos aqui a carreira. Agora, vamos passar para esse espaço aqui de correntinhas, com um ponto baixíssimo também, subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e trabalho mais dois pontos altos. Ficando o total aqui de três pontos altos. Passo para o próximo intervalo de correntinhas, sem correntinhas de separação, trabalho novamente três pontos altos, e vou estar trabalhando desta mesma forma, três pontos altos, dentro do intervalo de correntinhas. Esses intervalos de correntinhas que deixamos aqui, entre uma pipoca e outra. Vou trabalhar até chegar, mais ou menos aqui, nessa parte, aí eu volto com vocês, porque a partir daqui, vamos colocar dentro de cada intervalinho, quatro pontos altos. Mas aí, eu volto aqui para mostrar para vocês, ok? Mas, até aqui, somente três pontos altos, dentro de cada intervalinho, sem correntinhas de separação, ok? Trabalhei aqui, meninas, três pontos altos, dentro do intervalo de correntinhas. Como falei para vocês, chegando aqui, perto da curva, vamos trabalhar quatro pontos altos, dentro do intervalo. Vamos colocar o total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Por quatorze vezes, vamos colocar o total de quatro pontos altos, dentro desse intervalinho, ok? A partir daqui, ó. Ó, aqui, vou mostrar para vocês certinho, onde eu vou começar. Aqui, eu parei com os três pontos altos, aqui perto, aqui, ó, do canto, nessa direção, mais ou menos, olha. Nessa direção aqui, eu vou começar. Temos que trabalhar dessa forma, colocando quatro pontos altos, a partir daqui, perto da curva, para que o nosso trabalho não fique todo ingrugido, ok? Coloquei quatro pontos altos. Vou estar colocando aqui, por quatorze vezes, quatro pontos altos, ok? Aí, eu volto para mostrar para vocês certinho como ficou. Aqui está, meninas, trabalhei toda essa curva aqui do tapete, essa lateral aqui, com quatro pontos altos. Até aqui, eram três. A partir daqui, coloquei quatro pontos altos. Por quatorze vezes, até fazer toda a curva completa, ok? Vou mostrar aqui mais de longe para vocês. Olha, até aqui, era três. A partir daqui, comecei com quatro. E vim até aqui com quatro. Na lateral do tapete, eu volto a trabalhar apenas três pontos altos, dentro de intervalos de correntinhas. Quando chegar mais ou menos aqui, coloco novamente quatro pontos altos, por quatorze vezes, até dar o total de quatorze, mais ou menos, aqui, ok? somente aqui nessa lateral do lado, são três pontos altos. Eu vou estar terminando toda essa carreira aqui, e já volto com ela prontinha. Terminei aqui mais essa carreira, fechei com ponto baixíssimo. Olha aqui como está ficando. Tá ficando assim o trabalho. Nessa próxima carreira, vamos subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No próximo ponto de base, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. No próximo, outro ponto. Essa carreira é bem simples. Vamos trabalhar por toda a volta do tapete, apenas pontos altos, sem aumentar e sem diminuir, ok? Somente isso. Eu vou estar completando aqui essa carreira em pontos altos. se vocês trabalhem a de vocês aí também. E eu volto quando terminar ela aqui. Terminei essa carreira aqui. Esse fio aqui, eu já cortei. Essa carreira aqui foi bem simples, apenas ponto alto sobre cada ponto de base. Então, vocês cortem e arrematem aí o seu fio, pois vamos estar agora trocando a cor do nosso fio. Já arrematei aqui o fio. Agora, vou introduzir a agulha aqui naquelas três correntinhas, onde iniciamos a carreira. Puxo aqui o meu fio de cor azul e subo aqui três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No próximo ponto de base, outro ponto alto. No próximo ponto de base, outro ponto alto. Vamos estar trabalhando em pontos altos até chegar novamente aqui na curva, ou seja, no canto do nosso tapete. Pois, quando chegar aqui no primeiro daqueles quatro pontos altos aqui, olha aqui, aqui temos três pontos altos, aí depois começamos a trabalhar quatro pontos altos aqui. Três aqui, quatro aqui. Então, quando chegar aqueles quatro primeiro ponto alto aqui, entre o primeiro conjunto de quatro pontos altos e o segundo, bem aqui, trabalharemos o nosso primeiro aumento. Mas aí, eu vou estar voltando aqui pra fazer juntamente com vocês. Por enquanto, vamos trabalhar em pontos altos até aqui onde eu falei pra vocês, ok? Cheguei aqui, meninas, onde eu tinha falado pra vocês, onde seria o início do nosso primeiro aumento aqui. Olha aqui. Bem aonde começamos a trabalhar aquele conjunto de quatro pontos altos. Nos anteriores, eram três pontos altos. Aqui tem o primeiro conjunto de quatro pontos altos, aqui o segundo, e assim por diante. Então, aqui depois desse primeiro conjunto de quatro pontos altos, bem no meio entre o primeiro e o segundo, trabalhamos o nosso primeiro aumento. Colocando mais um ponto alto dentro do mesmo intervalo. Trabalhamos um, dois, três, quatro, quatro pontos altos. E aqui no quinto ponto alto, vou trabalhar mais um aumento. Dois pontos altos dentro do mesmo intervalo. Novamente, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. No quinto, mais um aumento. Mais um ponto. Dois, três, e quarto. Trabalhamos aqui o último aumento, no quinto ponto. Então, estamos aqui um total de um, um, dois, três, e quatro aumentos. Nesse canto aqui do tapete. Agora, aqui, pra termos uma noção onde vamos colocar novamente aqui os aumentos, vamos trabalhar 17 pontos altos sobre cada ponto de base. E no 18, começamos novamente a trabalhar os aumentos. Trabalho um aumento, quatro pontos altos, um aumento, quatro pontos altos, por quatro vezes. Aqui na lateral, trabalhamos apenas pontos altos novamente. Chegando aqui na próxima curva, a mesma coisa, quando chegar no conjunto de quatro pontos altos aqui, entre o primeiro conjunto e o segundo conjunto, trabalhamos o nosso primeiro aumento. Quatro pontos altos, no quinto, outro aumento. Assim, vamos fazer novamente por quatro vezes. Trabalhamos aqui 17 pontos altos, e começamos a trabalhar aqui os nossos quatro aumentos nesse canto aqui, ok? Vamos trabalhar dessa forma até o final de toda a carreira. Prontinho aqui, meninas, terminei mais essa carreira, já fechei aqui com ponto baixíssimo, revisando aqui essa carreira. Lembrando que em cada canto aqui do nosso tapete, temos quatro aumentos, ok? nos quatro cantos. Aqui nessa carreira, ficou o total de 240 pontos altos, ok? É muito importante que vocês contem e vejam se realmente tem 240, para que as carreiras anteriores não dê errado. Então, vamos dar continuidade aqui, depois de fecharmos com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, no mesmo espaço trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo, três pontos baixos, quatro, cinco, e seis. Seis pontos baixos. Agora, vamos subir aqui 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze correntinhas, agora, vou pular aqui seis pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto de base, volto a trabalhar seis pontos baixos. três, três, quatro, cinco, e seis. Novamente, volto a trabalhar 15 correntinhas. Uma, 15 correntinhas, pulo aqui seis pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, volto a trabalhar mais seis pontos baixos. dois, três, quatro, cinco, e seis. E dessa mesma forma, vamos trabalhar até o final da carreira. Seis pontos baixos, 15 correntinhas, pulo seis pontos de base, seis pontos baixos, e assim até o final. Ok? Vou estar trabalhando aqui a minha carreira e volto com ela pronta. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto